Caros noivos, Diogo e Mariana, vocês vieram aqui para selar esse compromisso de amor entre vocês. De vocês dois, deve ser esse compromisso de traduzir esse sentimento que os fez unir pelo sacramento do matrimônio, nos gestos de amor de um para com o outro no dia a dia da vida. Que Deus abençoe e proteja sempre vocês nessa caminhada que vocês iniciam. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diogo, receba essa aliança. Em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Em nome do Pai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL